Alexa, me informe sobre o Prime Day. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho, a partir da primeira hora do dia 21 de junho e oferece 48 horas de ofertas. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 23 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. Ao clicar no produto, você vai ver no dia 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 24 de junho. O Prime Day será realizado nos dias 21 e 22 de junho. Legenda por Sônia Ruberti